Meus amigos e minhas amigas, está se aproximando o dia D e a hora H, que é o dia que a gente vai comemorar muito a prisão daqueles que colocaram o Lula injustamente na prisão. É, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, tá chegando a hora. Pois bem, Deltan Dallagnol já não pode mais pisar na Câmara dos Deputados, porque ele já não é mais deputado. Pode pisar, é convidado de alguém. E a situação do Sérgio Moro piorou muito, mas muito mesmo. O Ministério Público Eleitoral do Paraná acaba de dar andamento no processo de cassação do Sérgio Moro. O Sérgio Moro tentou, de todas as maneiras, articular com o Valdemar da Costa Neto, pedir perdão, falar, falar, fez de tudo que você puder imaginar. Mandou interlocutores, tentou ameaçar, fez de tudo, mas ele não conseguiu. O PL não vai retirar o processo contra ele, o PT obviamente também não retiraria. E, pra piorar, o Ministério Público Eleitoral deu andamento e o processo do Moro, olha, isso poderia demorar mais duas, três semanas. O processo do Moro está andando aceleradamente. Ou seja, está cada vez mais acelerado. O que aconteceu hoje? Primeiro, vazou um vídeo ontem à noite do Valdemar da Costa Neto, numa reunião do PL, em que ele disse que o Sérgio Moro transgrediu os limites da lei, ou seja, cometeu crimes, e que ele vai pagar muito caro por isso. O Valdemar ainda fala que não tem nada contra o Sérgio Moro, que os apoiadores do Moro são bolsonaristas, tudo mais, mas que ele e o Deltan da lei ou cometeram crimes e vão pagar. Tá, também fala o Valdemar que ele vai pra cima do Sérgio Moro e do Deltan pra caçar o mandato dos dois. Assim que caçados, que estiver lá, não tem mais recurso, acabaram presos. E, no caso do Sérgio Moro, ele ainda tem algumas semanas, dependendo do andar da carruagem, talvez alguns meses aí de mandato, mas o Ministério Público do Paraná, que eu, Thiago, eu vou falar, eu pensei que o Ministério Público Eleitoral do Paraná ia pausar o processo do Sérgio Moro, ia atrasar tudo, mas não. Então, adiantando em vez de atrasar, eu fiquei pasmo com isso, a coisa vai ficar feia. Eu conseguir detalhes do processo do Moro, você vai ver que não tá nada fácil pra ele não, viu? Juridicamente, a chance do Moro se salvar disso é zero. Politicamente, a chance do Moro se salvar disso é menos um. Achou que ia falar que ele tinha a chance, né? Não tem, não. Eu vou te explicar isso. Antes, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Chegamos aí, é 1 milhão e 260 mil inscritos. Seguimos aqui na luta e a gente tá ampliando também nas outras redes. Eu peço, na descrição tem lá o meu Instagram, tem o Twitter, tem o Facebook. Eu peço que você também se inscreva, siga nas outras redes. Vamos falar agora do Sérgio Moro. Primeiro, eu vou te mostrar o vídeo do Valdemar pra você entender o tamanho do buraco em que tá o Sérgio Moro. Doutor Andalém, a gente já sabe, já foi caçado. Tá, a gente só espera no caso do Doutor, agora é a prisão. A prisão que a gente tá esperando. Tá, no caso do Moro, falta também a caçação. Eu vou te mostrar o vídeo pra você ver onde tá isso tudo aí. Qual a andar da carruagem. Vamos lá, Valdemar da Costa Neto com vocês. O que tá acontecendo hoje com o pessoal do Paraná? Eles tinham motivo pra atacar o Lula? Sem problema. A justiça eles têm que fazer, a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Ultrapassaram. Estão pagando, vão pagar caro. Vão pagar caro. E eu não quero que aconteça isso com eles. Eu não tenho nada contra eles. Mas vão pagar caro. Não podem ultrapassar o limite da lei. E isso aconteceu com o Sérgio Moro e com o Dallagnol. Por isso que eles estão pagando. Por isso que ele tá pagando caro. Mas o Dallagnol, e isso, eu fico numa posição difícil, porque o Dallagnol e o Sérgio Moro têm o apoio dos bolsonaristas. Exatamente. Tem, tem. Tem apoio. É um fio da navalha aí, hein? E você não sabe o pior. O suplente do Dallagnol é do PL. Porque ele perde os votos. Olha o que o TSE fez com ele. Olha só. Profissionais. Cancelaram, não caçaram o mandato dele. Caçaram a inscrição dele. Ele não podia sair candidato porque ele tinha 15 processos de mandamento. E o PL vai continuar mantendo o pedido da cansação do Moro, que é de cita assim, e tem a passão do PT também. O Moro tá tentando tirar o PL. Vou te explicar por quê. Eu não tenho nada contra o Moro, mas eu tenho que cumprir minha obrigação como presidente. Por quê? Porque o segundo colocado no Paraná é do PL. E perdeu a eleição na casca. Que era um deputado federal nosso, aquário, pelo Ratinho e pelo Bolsonaro. E querido. Aí o pessoal chega pra mim, em Valdemar você não vai fazer nada. Aí me trouxeram um monte de coisa. Um monte de documento. Porque o Moro tinha começado a campanha pra presidente antes. Pois bem, tá. Aí ele vai se alongando muito. Tá bom, vamos lá. Vou te explicar agora o caso do Sérgio Moro. Pois bem, o segundo colocado foi do PL. Talvez não fosse o segundo se o Moro não tivesse cometido os crimes que cometeu. O que aconteceu? O Sérgio Moro, ele era político filiado ao Podemos, que inclusive é o partido do Deltan Dallagnon. Tá. Sérgio Moro estava no Podemos e o Sérgio Moro era pré-candidato à presidência da República. Acontece que o Sérgio Moro ele começou a gastar dinheiro do Podemos pra fazer viagens pelo Brasil. E essas viagens, como ele gastava muito dinheiro, subia em palanque. Eu lembro até que eu fiz vídeo aqui dando risada que ele fez evento lá na Bahia. O auditório cabia a 300 pessoas, não tinha nem 50 no auditório. Tinha 50 gados pingados lá pra ver o Sérgio Moro pré-candidato à presidência falar. Lembrando, ele como pré-candidato à presidência nem os bolsominions estavam com ele. Ninguém. Era só o pessoal lavajatista mesmo. A corja da corja. Tá. Aí ele foi, fez uma mega festa lá em Recife com um deputado que hoje tá com, tá assim, 100% PT. Um deputado lá, Julian Lemos, um ex-bolsominion, tava lá, fez festa pro Sérgio Moro, mega evento. Hoje esse cara vota em tudo com PT. Hoje esse cara é 100% Lula. Como se o pessoal muda, né? Tá. Aí, o que aconteceu? O Sérgio Moro gastou muita grana. Estima-se que ele gastou entre 19 a 22 milhões de reais na pré-campanha pra presidência da República. Depois, sem avisar o pessoal do Podemos, ele não avisou ninguém, ficaram sabendo vir imprensa. O Sérgio Moro se filiou à União Brasil pra concorrer ao Senado. Isso foi no último dia em que ele podia mudar de partido. A presidente do partido lá, Renata Abreu, ficou sabendo vir imprensa. Os oito senadores do Podemos ficaram assim, ó, peraí. O partido gastou um dinheirão pra sua campanha à presidência e aí você vai concorrer ao Senado por outro partido? Peraí, isso é traição muito forte, tá? Você fala, Tiago, mas traição não é crime. É, só que tem uma coisa. Deputados federais podem gastar na sua campanha até 3 milhões e 400 mil reais, se eu não me engano. Senadores podem gastar até 7 milhões e alguma coisa, se eu não me engano. por campanha. Não pode gastar mais que isso. O Sérgio Moro só na pré-campanha gastou entre 19 e 22 milhões. Só que ele, pra presidente, ele poderia gastar esse dinheiro na pré-campanha. Poderia. Tem problema algum? Não ia ser eleito, ou suposo, não ia, né? Mas poderia gastar porque o limite pra presidente é muito maior. Porém, ele não concorreu à presidência, ele concorreu ao Senado. Então, peraí, então conta como campanha ao Senado. Ele não pode, ele ainda tenta argumentar na justiça, ele tá tentando argumentar o seguinte, não, 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 não tem prova porque eu não tava dizendo o Sérgio Moro senador, eu tava dizendo o Sérgio Moro pré-candidato a presidente, mas é o mesmo Sérgio Moro. E aí tinha a cobertura da imprensa porque era um pré-candidato a presidência. E aí a imprensa vai lá e faz a cobertura. E aí tinha a cobertura da imprensa do Paraná porque é um cara do Paraná. Aí, quando ele ia pro Paraná, fazia evento, gastava um dinheirão lá do partido, tudo mais, aquilo era pra campanha o quê? Ele concorreu ao Senado. Então, ele é um senador, Sérgio Moro, que ele gastou mais do que o triplo do que um senador pode concorrer. Talvez se ele não tivesse gasto tanto na pré-campanha, se ele fizesse uma campanha com os limites de um senador, talvez ele não tivesse ganho do candidato do Bolsonaro do PL. Talvez não tivesse. Então, o PL entrou na justiça, o candidato que tá lá no PL, é a lei do Valdemar da Costa Neto faz décadas, tá lá e vai lá, ó, peraí, 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 eu fui aqui, eu fiz tudo no limite da lei, assim, não sei qual o limite da lei ali pro pessoal do PL, que lá todo mundo é criminoso, né, ainda mais no Paraná, mas ele fala, ó, não tem nada contra mim aqui na lei, e tem contra o Sérgio Moro, o Sérgio Moro fez uma campanha ilegal, entre na justiça, não tem como o presidente do partido falar, ah, não, não, realmente, eu prefiro ter um senador a menos, e vou deixar, só porque é o Sérgio Moro, não. Aí, o que que eu tava pensando nas últimas semanas? Eu falei aqui, ó, esse caso talvez demora alguns meses, porque tá no TRE do Paraná, e lá vão até julgar, demora algumas semanas, aí vão julgar, até o Sérgio Moro, ganhando ou perdendo, vai pro TSE, ou seja, ganhando ou perdendo é quase irrelevante, é melhor que perca, né, pra gente dar risada, mas o importante é quando chega no TSE, chegando no TSE é rápido, que aí não tem mais a parte da investigação, só que eu ainda comecei a imaginar, pô, eu acho que o Ministério Público Eleitoral do Paraná, como lá tá tudo aparelhado pela Lava Jato, esse pessoal vai tentar aliviar pro Moro de todas as maneiras. E não é aqui, não. Vamos lá, o processo tem as partes, uma parte do processo é a acusação, é o PL e o PT. O PL e o PT juntos, o partido do Bolsonaro e o PT juntos. Aí tem a defesa, que é o Sérgio Moro, e o Ministério Público pende por um lado ou pro outro, pensa, o Ministério Público vai ficar do lado do Sérgio Moro? Não. Ministério Público negou, hoje, todos os recursos do Sérgio Moro, e ainda convocou testemunhas pra provar que ele realmente abusou do poder econômico. Essa é uma das acusações, tem outras, tá? Sobre segredo, então a gente não sabe as outras. Essa é uma que foi tudo muito, publicamente, ele gastou esse dinheiro aí público, o próprio Podemos falou, estimou aí quanto gastou com a pré-campanha dele. Então o Ministério Público tá contra o Sérgio Moro, já, essa decisão aí do Ministério Público, eles tinham mais 14 dias pra emitir. Emitir agora, adiantaram o processo em duas semanas, é isso que fizeram na prática, viu? Então, saiba, a coisa tá acelerando, então engatando aí a terceira marcha, já já a quarta, a quinta, e vamos que vamos! E a situação do Sérgio Moro piorando. Enquanto isso, enquanto isso, o Tony Garcia deu uma entrevista na fórum em que ele fez, reiterou as acusações, fez mais acusações do Sérgio Moro, falou de grampos e disse uma coisa que é importante. Ele falou, olha, eu tenho prova de quase tudo aí que eu falei, viu? Dos crimes mais graves, eu tenho prova de todos eles. E, diz o Tony Garcia, eu não falei ainda nem 10% do que eu sei. Calma, quando eu for depor, eu vou começar a falar. Eu também não falei tudo que eu sei no depoimento pra Gabriela Hart. Que eu imaginei que ele ia arquivar, ela arquivou mesmo. O Tony Garcia vai depor, na semana que vem, na Polícia Federal. E aí, ele deve falar tudo. E o que já se fala em Curitiba, que Curitiba tá em chamas nesse exato momento. O lugar mais quente do Brasil hoje é Curitiba. Tá em chamas. Em Curitiba, o que já se fala é o seguinte, o Eduardo Apio deve voltar, se não ainda essa semana, no comecinho da semana que vem, ele já volta pra Lava Jato. E olha, ele vai voltar com sangue nos olhos. Sabe o que já tá se vislumbrando aí pras próximas semanas? Prisão de Alberto Youssef. Alberto Youssef foi o primeiro preso e o primeiro delator da Lava Jato, aquele que o Sérgio Moro o grampiou, grampiou a cela dele e tudo mais. O Alberto Youssef, ele tem alguma coisa com o Sérgio Moro, porque ele foi preso pelo Sérgio Moro no caso Banestado, foi condenado a 89 anos de prisão e não ficou nem dois anos preso. Aí depois, ele foi preso, o Sérgio Moro soltou. Depois ele é preso no caso da Lava Jato, é condenado a 101 anos de prisão e não ficou nem dois anos preso. O Alberto Youssef mora hoje no prédio mais caro do Brasil, que fica na Vila Nova Conceição, perto do Parque Ibirapuera, em São Paulo. É muito, cara, um apartamento lá, uns 30 milhões. O Alberto Youssef é multimilionário. O Eduardo Ape tentou prendê-lo e o TRF4 não deixou. Depois da intervenção do CNJ no TRF4, os desembargadores estão assim, tremendo, tremendo. Não é que eles estão com mal de Parkinson, não. Eles estão tremendo é de medo mesmo. Então, ou tomaram café demais? Não. Estão tremendo de medo assim, os desembargadores. Tá assim. Todo mundo no TRF4 assim, tremendo. O que se diz é o seguinte, Eduardo Ape vai decretar a prisão de Alberto Youssef e Alberto Youssef só vai ser solto quando ele delatar tudo o que aconteceu na Lava Jato. Ô, Alberto, vem cá. Como é que você é condenado a 101 anos de prisão e fica só dois anos preso, hein? Peraí, o que aconteceu aí? Você foi grampeado, é? Você descobriu mesmo o grampe. Então, o que aconteceu? Ô, Alberto Youssef vai ser obrigado a delatar, sabe quem? Sérgio Moro. Que o Alberto Youssef tem coisa com o Moro. Então, vai ter ex-delator da Lava Jato agora delatando o Sérgio Moro. Já tem, já se perfilou aí pelo menos 10 executivos de empreiteiras que foram presos que dizem que foram torturados inclusive fisicamente. O Tony Garcia fala que o Sérgio Moro e o Doutor Andalem eu torturava as pessoas sim, que eles tinham uma câmara de tortura ali. Alguns desses falavam que era um zoológico humano, um dos centros médicos onde ficavam as pessoas. Olha o nível do que está acontecendo. Falavam que eles eram acordados de madrugada, apanhavam tudo mais, tudo de madrugada. Eu estou falando aí de executivos que ganhavam milhões de reais. Não estou falando aí. Tem gente que fala assim, ah, mas no Brasil é assim que se trata preso mesmo, tem que apanhar, bandido bom é bandido morto e tal. Falou isso de ladrãozinho de celular, cara. Tá, tá. Eu estou falando aqui de gente inocente. gente inocente. Já é errado você fazer isso com um preso que seja qualquer outra coisa, mas com gente inocente e gente que era poderosa, que ficou assim, caraca. O que está acontecendo? Pois bem. Tem o livro aí do Emílio Odebrecht, que também fala das práticas de tortura. Vai começar a ser investigada na Lava Jato de Curitiba as práticas de tortura. As acusações do Tony Garcia devem subir para o Diastópolis. Vão ficar no STF. As acusações do Tacla Durand vão ficar no STF. Se você começa a ligar as acusações do Tony Garcia com as do Tacla Durand, tudo se interliga. Aí você liga isso com o fato de que já há provas de que realmente o Sérgio Moro colocou grampo na cela do Youssef. Aí agora aparece um outro delator, Ailton Barros, que não tem nada a ver com a Lava Jato. Os áudios dele foram divulgados ontem na CNN. Ele estava preso por tráfico de drogas na carceragem, nada a ver com Lava Jato. No comecinho da Lava Jato, quando o Youssef foi preso, ele viu o grampo e ele quem avisou o Youssef do grampo. E ele disse que foi coagido pelo delegado da Lava Jato a mudar de depoimento. Aí você fica assim, peraí, peraí. Então tinha delegado, obviamente que o delegado estava no conluio. Tinha lá a delegada Érica Mascarenhas, Érica Marenhas, a que fez o canselheiro, reitor da Universidade Federal de Santa Catarina cometer suicídio. Enfim, tem todo esse pessoal aí. A casa vai cair para todo mundo. Eu estou esperando o senhor Flávio Dino anunciar uma sindicância interna na Polícia Federal. Está demorando, viu Flávio? Está demorando muito. Mas olha, passos de tartaruga. A única coisa que parece que está demorando nisso é anunciar uma sindicância interna. Mas, do jeito que é o Flávio Dino, é capaz de já estar fazendo a sindicância interna. É a gente que não está sabendo, porque é interno e é secreto. saberemos quando sai a bomba. Então, eu não acho que o Flávio Dino ia demorar para isso, não. Você acha? Você conhece bem o Flávio Dino? Já viu o Flávio Dino, né? O que ele fala aí, na imprensa, as últimas atitudes dele, nos últimos meses. Você acha que o Flávio Dino ia comer bola nessa aí? Eu acho que não. Então, prepara, viu? Teremos bombas aí nas próximas semanas. Olha, eu lembro em 2019, eu falava que isso tudo ia acontecer, as pessoas não acreditavam. Esperamos aí quatro anos. Para quem esperou quatro anos naquela desgraça daquele governo Bolsonaro, com tudo que aconteceu, esperar algumas semanas também não custa nada, né? E eu vou falar. Voltei a falar que tenho orgulho de ser brasileiro como não tinha na época do Bolsonaro. Estava falando com os amigos argentinos. Falei, olha, no Brasil, o pessoal que colocar o Lula na cadeia vai ser todo mundo preso. Todos eles serão presos. A casa está caindo para todo mundo. Estão descobrindo os crimes de todo mundo. Está se revelando que a coisa era bem pior do que imaginava. Infelizmente, na Argentina, na Colômbia, tivemos no Peru também, à direita, os Estados Unidos estão conseguindo implantar golpes de Estado lá. Na Argentina, um golpe judicial contra a Cristina Kirchner. Na Colômbia também, contra o Gustavo Petro. E no Peru, deu, né? O presidente caiu. No Equador, no Equador, era um presidente de direita, cometeu os crimes, aí ele deu golpes, os Estados Unidos foram a favor do golpe do presidente de direita do Equador. É a diferença de quando é um governo progressista e quando não é um governo progressista. Ó, peço sua inscrição aí no canal. Seguiremos aqui na luta. Falou!